Então, Jaci, faz isso do Peraltinha, que você conhece há tanto tempo, vai, por favor, pelo amor de Deus, se você não me ajudar, eu estou ferrado, simplesmente ferrado. Ai, meu Deus, a pressão da profissão bateu na minha porta. Mas tudo bem, eu aceito o Peraltinha. Sabia, sabia. Valeu. Gente, silêncio, por favor. Silêncio, entendeu, Normadinho? Tá, tá. Então tá, vamos lá, atenção. Silêncio, roda. Vamos pra cena do beijo, um beijão, hein, atenção. O quê? Normadinho vai beijar o Alex? Peralta. Eu estou te entendendo, não é exagero, não. Tudo bem, eu falei que ia dar um tempo no nosso namoro, eu vou, mas o que o papo é esse de não chegar perto. Faz o que eu estou te pedindo, Bruno, por favor. Senão eu vou ser muito prejudicada, aliás, você também. Vem cá, tem alguém te chantageando? A Aurélia. A Aurélia está usando o nosso relacionamento, por isso está bem nessa confusão, pode falar, fala pra mim. Não foi a Aurélia, meu amor, não foi o Osvaldo quem armou o golpe. Cara, mas ele é teu irmão. Não, você vai denunciar esse cara, não vai? Pelo amor de Deus, tem um inocente quase pagando por um erro que ele cometeu. Eu não posso denunciar o Osvaldo porque ele viu a gente junto pior. Ele fotografou a gente e agora ele está ameaçando botar a boca no mundo. Isso não pode acontecer. Não que não pode acontecer, a gente não fazia nada, Juliana. Cara, você tem que fazer alguma coisa. Eu gostaria, mas infelizmente eu não posso. Não pode, pode. Juliana, me desculpa, mas eu não vou ser cúmplice de uma besteira dessa. Você tem duas opções. Ou você deixou arrebentar a cara desse canalha, ou você denuncia. E aí, gente, qual é o problema? É... O Armadinho está bolada com um beijo, diretor. Sabe o que é assim, o seu diretor? É porque se o meu namorado souber disso, ele vai assim me matar e depois terminar comigo, entende? Armadinho, só se ele for um idiota. Porque aqui tudo é de brincadeirinha, não tem nada de verdade. É um beijo técnico. Ah, tá. Um beijo técnico, né? Então eu tive uma ideia. Que tal a gente trocar assim, um beijo técnico por um abraço técnico? Ou então melhor, um aperto de mão técnico? De jeito nenhum. Para de frescura e vamos pra cena. É um beijo técnico. Pode entrar. Oi, gracinha. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. Linda. Vamos sair, dar uma volta? Não posso, Caio. Por quê? Estou de castigo. Eu acabei contando tudo pra tia Juliana e pros meus pais, que eu colei na prova de literatura. Mentira, Mariana. Por que você fez isso? Ah, por quê? Porque deu tudo errado, né, Caio? Eu achei que fosse tirar um zero e de repente eu tiro um dez. Aliás, como é que eu tirei um dez, Caio? Por um acaso, tem algum dedinho do senhor nessa história? Não posso ser mais uma pedra no caminho de ninguém. Alô, eu disse, corta! Não vou dizer tudo que eu sinto que eu vou esperar. Se essa história continuar assim, isso não vai dar certo. Então é isso, Cabeludo. Ela tinha desistido de ser minha agente de vez, cara. Pô, ainda bem, né? Eu fiquei amarradão, era o que eu queria. Só que depois eu passei na livraria pra ver os meus quadrinhos, eles tinham sido esgotados. E ela não me falou nada, só pra eu não saber, sacou? É, aí é mancada, eu concordo com você. Mancada, mancada, vai ser um brabo, cara. Isso que eu quero da minha vida, da minha profissão, sacou? Não podia ter feito isso. Calma, mas calma, calma. Calma. Eu sei que é difícil manter a calma, mas calma. Vamos, sei lá, vamos tentar tirar proveito da situação. Pega essa raiva, essa energia toda e põe no papel, meu irmão. Solta os bichos, vamos lá. Tá aí, tá aí, boa, Cabeludo. Não vai ser isso aqui não, eu tenho mais ideias, você vai vir, vai ficar maneiro. Isso, moleque, ó, confia em tudo. Mota o dede bronco, vai, vai. Corta! Foi mal aí, diretor, a gente não tava te ouvindo. Eu percebi. Agora, é melhor vocês verificarem se um engoliu a obturação do outro. A obturação? Você tem isso? Ah, claro que não. Você sabe assim que até agora eu não descobri qual é a diferença entre o beijo técnico e o normal? Porque pra mim é tudo igual. Nem sei como é esse lance de beijo técnico. Você sou ator? É, eu também não sou atriz, né? Só um pouquinho, assim, mas nome de atriz famosa eu tenho. Quando ela nem era famosa ainda. Bom, mas o que importa é que eu tentei ser o mais profissional possível, isso eu garanto. Eu nunca ia conseguir te dar um beijo técnico. Você tá tão linda. É, é, pensando bem, já foi, né? O beijo tá dado. Vamos lá, gente, o negócio é o seguinte, vamos deslocar pra piscina, vamos pra cena do beijo debaixo d'água. Debaixo d'água? Ai, diretor, pra mim fechou. Vou adorar beijar essa sereia.